lembra de ontem na escola lembra de ontem na escolaiem lembra de ontem na escolaie yeah Levanta a mão rapaziada, levanta a mão, cê é puto de rap, passa a base. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Sabota GV, dá presente nesse instante, o que que vocês querem vir? Sangue! Bota ele cara, bota ele cara, bota ele cara, bota cara, bota cara. Bão, 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 rá! Imagina, três, dois, um, que é bom? Eu contra o Melta, cê tá ligado que essa é paradinha. Mas saudade do tempo que cê era o MH e não lançava duas decoradas. Hoje em dia é só decorada, clichê que eu já ouvi. Vários, mano, por aí, tão se vendendo pra CMC. Como se o Tik Tok seduzisse a vez que eu visse um bilho que eu não vejo mais. Só que o desejo hoje é de ganhar, hoje o desejo não é mais de paz. Quantas almas que ficaram, quantas almas, mano, que aqui jaz. Se o beat for atletas do ano, eu já corri, mano, até demais. Eu também quero essa paz, mas eu lembro do momento que eu era infeliz. Ah, eu ataco você e eu abro a minha boca e olha que eu nem fiz a diz. Por isso que eu faço, você é meu aprendiz. Você quer fazer tudo que eu fiz. Antes a branca na minha bandeira, do que a branca tá enfiada no nariz. Por isso que eu falo que agora, quando eu abro a boca, meu mano, eu não deixo pra depois. Você quer clichê? Logo entre nós dois. Do Melton, Rime e H. Tanto faz a banha pros dois. Eu achei que tinha mais, mas na sua rima eu não vi conteúdo. Você quer a caneta e fazer diz pros outros, sinceramente isso já diz tudo. Mas agora é isso, mano, que eu quero ver que cê é eficaz. Como que eu quero fazer o mesmo que você se nos anos eu já fiz há muito mais? Eu nem preciso da caneta, porque eu sou humano mais avançado. Você já me viu na rua do estado. Se olha pra minha cara, eu sou a nata do improvisado. Por isso que eu falo, mano, que agora eu bato no HP. Isso aqui é só um detalhe. Se eu fizer o mais para você, relaxa, eu vou no estúdio e só faço de freestyle. Faz de freestyle, mas eu vejo agora que você é muito fraco. Você se diz a nata do freestyle, mas nunca vai entender que meu dom ele é inato. Você pode ir até no estúdio, mas isso agora é viagem. Chama o astral que hoje está de um céu e eu nem tô falando de mixagem. De mixagem, mas o mano tá incubado. Quando se troba com melta, meu mano, cê tá ferrado. Por isso no improvisado, seu dano ele é inato. Que que há dietas e seu dano não é lapidado. Por quê? Eu falo, porque agora, meu mano, você já não é meu truta. Sua mente é maluca, pra mim cê é biruta. Esse diamante já tá bruto. Já tá bruto, você falou, meu mano, isso é até verdade. Pois cada vez que eu pato nessa cara sai sangue. A prata e a fala que é uma brutalidade. Por isso que é bruto, cê não entende. Você não conhece qual que é a verdade. Diamante, lapidado ou mal. O que importa, meu mano, é só o que late. Bate na minha cara e sai sangue. Qual foi, HP? Cê já é velho de idade. Isso aqui é uma roda cultural. Cê acha que cê tá vivendo lá no Mortal Kombat? Qual foi? E é isso, eu sou sincero. Por isso, meu mano, eu te bato outra vez. Te bato e bota fogo. Te bato lá no ar. Te bato no liricopato. Cê é HP, cê não frenei. Tem, 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 com a minha namorada. Tem, com a minha namorada. E com seus pilhões. Barulho pra batalha. É isso, família. Tá louco. Primeiro round agora, insano. Vamos então decidir, família. Ae, quem começou foi o HP. Então por ele eu vou começar a votação familiar. Ae, atenção no bagulho, rapaziadinha. HP, quem acha que HP levou esse round? Barulho, mão pra cima. Quem pensa diferente e acha que foi? Melta. Barulho, mão pra cima. Ooooooo. É isso, rapaziada. Primeiro round do Melta. E agora, teremos João e Bart. Sem duas, família. Levanta a mão, levanta a mão. Vem, 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 vem. Bora, família. Bora, família. Só o começo, rapaziada. Vamos, levanta a mão. Só o começo. Vem, 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 família. Vem, vem. 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 Você pra mim é um pato lírico Tá ligado mano, eu sou faz Só que essa porra aqui é muito tempo Tá ligado mano, que eu tenho talento Só que você não vai entender o que eu tô no meu momento Deixa o beat vir aqui pra mim Tá ligado mano, eu chego no sapatinho Vou chegar rimando no devagar Só pra poder aqui improvisar Tô muito tempo parado, mas eu vou te mostrar uma parada Que você vai bater de frente com essa parede nessa rodada Tá ligado mano, eu chego assim Tá ligado mano, garoxinho Só que agora eu vou chegar na batalha E eu vou causar o teu fim Vai causar o meu fim Só que na verdade é o jogo que tu montua Eu sei que você tava parado, tava fragmentado Mas se você tiver ruim, a culpa é sua Você tava enferrujado Devia ser estudado em casa pra poder brotar aqui com o conteúdo Viu que você fez decorada do pato Se tivesse feito de freestyle, isso fluia muito nítido Bonito Viu como é que eu travei, porque eu fiz isso de improviso Se você quiser eu aprendo contigo A nunca mais cometer esse erro meu amigo E tem mais uma Porque sinceramente eu acerto a sua bt e a sua billy Você fez trança, você é murininho Só que você tem muito pra me dar o willy Mano, eu nem sei quem é o willy Tá ligado mano, chego no freestyle Só que aqui eu vou animar o baile Mano, vou te ensinar uma parada Tá ligado mano, chego nesse instante Você é uma parada, só que eu vou te ensinar Que a trança não é pro... Putz A trança não é mais abinguante E hoje infelizmente nem é a trança na sua favela livra do traçante Só que eu vou ter que te explicar Porque se você é daqui desse detalhe Você não sabe que é o willy, respeita o willy da roda Que ele vai te levar pro freestyle Mano, eu tô ligado Eu vou te ensinar uma parada Tem muito tempo que eu tava parado E a rima tá fraca e isso era verdade Só que eu vou te ensinar um bagulho Tá ligado mano, que eu tô onipotente Perda uma parada que eu insisto Por isso que eu sou muito persistente É persistente Eu vou desabafar esse desastre Eu tava vendo o vídeo do Dudu Menor, vai tomar no cu Comparando com vocês é um desastre Isso aqui foi só pra desabafar Porque sinceramente você tá estagnado Falou que tava parado Falou que tava aposentado Só que você em movimento também parece que tá parado Mano, vou te falar uma parada agora Você vai ter que entender Que eu tenho uma história Nessa porra que é o R.A.P Você vai pegar um bagulho agora Que eu vou te pegar nessa visão Só que mano, eu tô aqui Rap Dudu é pra ser campeão É pra ser campeão Mas você entra nessa bala Depois você sai da bolha Eu sei que você tem uma história no R.A.P Só que cada dia uma nova página muda a folha Então faça essa página pro lado Porque sinceramente você já tomou esse tranco Então se tá com marro Então desce do tamanco Porque o seu livro eu deixei para ginásio branco Família, na moral Barulho pra batalha Família, vou me tirar a votação Aê, quem começou Foi Barque Então por ele começa a votação Família Aê, quem acha que foi Barque A minha direita Barulho, mão pra cima E é isso família Passa o meu respeito Quem acha que foi João Barulho, mão pra cima E é isso família Na moral, na moral Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round Da primeira fase E é isso família Pesado Terceiro round Vestimento João João começa Então bora meu mano Bota a mão rapaziada Terceiro round na casa Vem, vem Vamo lá Vamo lá Aê, quem que é Posso puxar, posso puxar Vem assim, vem assim Puto no cavalo Puto no cavalo Ter feed não pode Mata esse cara no Detroit Puto no cavalo Ter feed não pode Mata esse cara no Detroit Só pra quem tem flow Sai de esgoto Eu boto um jogo novo Falo de eyes on me Só não pode ser olho gordo E eu sei por isso Que cê entra aqui no hip hop Não é puto de Paris Aqui no Detroit Se dá o sacode Não era um oito Então não faz sinal Vê se aprecia Quando eu faço o instrumental Porque eu não ouço crítica De quem não construiu nada Eu sei que você é um cara Que faz a improvisada Mas agora cê não espera Cê olha pra minha cara Nota que eu sou nova era Não é meu olho gordo Que agora desespera O que eu tenho no meu olho É um olho de sandera Por isso que eu falo Que agora você espera Ataco o JF Como fãs de Pantera Porque você fala Que agora tá em prosa Vou matar essa Pantera Só que essa é cor de rosa Tentando ser genual Mas ultimamente eu sou genuíno Pantera é cor de rosa Mas rosa também é de menino Pra não diferenciar nem cores e valores E também pra apreciar todos esses autores Isso é letal Você fala de valor O seu é material Quando eu tô Nesse beat eu vindo No instrumental Mesmo na porcaria do Detroit Meu valor é sentimental Mas esse que é o problema Seu valor é sentimental Também é sentimental Meu valor de pena por você Só que essa pena Ela não vai voar Eu vou cortar E hoje eu vim pra te amassar Mas você caiu na encruzilhada Quando o meu tá já rima Você tá com a cara quadrada Porque eu falo E olha que eu nem perdo Na quadrada Cê pesa uma pena Nos costos da candelada Não rima nada E hoje cê tá perdido Igual a Leda Candelária Porque eu te matei Simplesmente nesse detalhe Minha cara é quadrada Todos lados são freestyle A Leda Candelária Mas eu faço flow Quando eu tô nesse campo Meu mano Isso é um gol Só que eu só pego um ônibus Se eu for em um slow-mo Eu só vou assaltar um ônibus Se for pra levar pro meu show Família, na moral, na moral Para o terceiro round Família, fora pra votação Aê família Quem começou foi o João Então por ele começa Família, quem acha que o João Levou esse terceiro round Parou o limão pra cima Quem acha que foi Melta Parou o limão pra cima E é isso, família Melta Embarque, passam pra lá